Olá, personal trainer, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do programa Periodize Mais, um programa criado para você aprender e aperfeiçoar a sua periodização na musculação. Eu sou o professor Moacir, mestre em ciências do movimento humano, especialista em fisiologia, nutrição, treinamento e medicina do esporte e do exercício e autor de seis livros na área da educação física e da saúde. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre este tema, volume total de treinamento. Para isso, então, eu vou fazer de uma forma bem didática aqui no quadro para você, de fato, entender o que é este volume de treino e como que você pode progredir as cargas de treinamento. Lembrando que carga de treinamento é uma relação entre volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Já conversei com você sobre isso aqui no programa. Olha só, então vamos partir dessa premissa sobre progressão de carga de treino e como que nós fazemos essa contagem e como que nós calculamos uma espécie de progressão, uma porcentagem de aumento quando a gente quer que o nosso aluno realmente vá evoluindo cada vez mais no programa de treinamento. Para isso, então, eu preciso trabalhar com um exemplo prático. Eu preciso aqui hipotetizar um aluno ou uma aluna, tanto faz, para que a gente possa raciocinar isso ao longo desta aula. Então, vamos lá. Preparei para você o seguinte. Vamos imaginar que você tenha um aluno, ok, que vai passar por um treinamento de membros inferiores. Eu vou elencar alguns exercícios aqui e você vem comigo para a gente aproveitar essa aula e aprender de fato como que faz esse cálculo. Você sabe calcular o volume total de treinamento, a carga externa de treinamento? E também é muito importante a gente falar que existe diferença entre carga externa e carga interna. Carga externa é aquilo que você prescreve como personal. E a carga interna é como que seu aluno responde a esta carga que você prescreveu. Vamos lá. Treinamento de membros inferiores, hipoteticamente falando, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, agachamento, tanto faz, tá? Tanto faz. Qual agachamento é? Tanto faz. Bom, imagine exercício de agachamento. Primeiro exercício. Segundo exercício, vamos colocar o leg press. Tudo bem? Terceiro exercício, cadeira extensora. Quarto exercício, cadeira flexora. Show de bola. Então eu tenho aqui os meus quatro exercícios que o meu aluno executou no treinamento. Agachamento, leg press, cadeira extensora e cadeira flexora. Ou mesa flexora. Tanto faz. Eu quero que você raciocine o volume total de treino. Então vamos lá. Você, professor de educação física, personal trainer, fera na periodização do treinamento, fez o seguinte, tá? De uma forma didática. Vamos de uma forma didática até pra esse vídeo ser didático pra você. Vamos imaginar que o agachamento, você prescreveu três séries de dez repetições, três séries de dez repetições com 50 quilogramas no total. Vamos considerar aqui também o peso da barra. Então, 50 quilogramas. Independentemente do quanto pesa a barra, vamos imaginar que o seu aluno agachou com 50 quilogramas. O leg press, três séries de dez repetições com 100 quilogramas. Tudo bem? Tranquilinho até aí, né? Cadeira extensora, três séries de dez repetições com 40 quilogramas. E a cadeira flexora, três séries de dez repetições com 30 quilogramas. Bom, até aí tudo bem, né? Não tem nenhum mistério pra você quanto essa prescrição aqui. Olha só. O que é volume total de treino? Ou também conhecido como carga externa. Ou também conhecido como volume load. Nada mais é do que o produto entre séries, repetições e o peso. O que é produto? Produto é uma palavrinha bonitinha da matemática que significa o resultado de uma multiplicação. Então, você vai fazer a multiplicação de séries por repetições pelo peso. Ainda, nós temos alguns autores que falam o seguinte. É o produto entre a quantidade de repetições pelo peso executado. Sim, porque aqui três vezes dez dá trinta repetições. Entretanto, você pode trabalhar com repetições diferenciadas nos exercícios e também com séries diferenciadas. E é claro, com pesos diferentes. Aqui eu padronizei séries e repetições até pra esse vídeo tornar mais fácil pra gente entender. Mas o fato é que você pode prescrever quatro séries de dez. Você pode prescrever três séries de quinze. Então, só pra você raciocinar aqui comigo, o produto entre tudo isso aqui, qual que vai ser a grande diferença? Vai ser a intensidade absoluta, que nada mais é do que o peso que é executado cada exercício. Tudo bem até aí, né? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui pra saber o volume total em cada exercício. Três vezes dez vezes cinquenta vai dar mil e quinhentos quilogramas. Ou seja, uma tonelada e meia. É assim que nós identificamos quando a gente faz esse produto aqui. Séries, repetições, pelo peso do exercício. Três vezes dez vezes cem. Bom, é muito fácil, né? Pra fazer essa continha aqui, dá pra matar de cabeça porque é o dobro do de cima. Então, são três toneladas. Três mil quilogramas. Tudo bem? Três mil quilogramas. Nós vamos ter aqui um volume total de mil e duzentos quilogramas. Uma tonelada e duzentos quilogramas. Três vezes dez vezes trinta. Nós vamos ter aqui novecentos quilogramas. Bom, supondo então que aqui está o treino de membros inferiores do seu aluno, hipoteticamente falando aqui, né? Pode ser como parte de um treino ou pode ser o treino isolado de membros inferiores do seu aluno. Nós podemos então calcular o volume total de treinamento. Então, se eu pegar mil e quinhentos mais três mil, mais mil e duzentos, mais novecentos quilogramas, nós vamos ter um total de seis mil e seiscentos quilogramas. Este é o volume total de treino neste hipotético treinamento de membros inferiores, né? O nosso VTT, volume total de treinamento. Bom, até aí nós chegamos no que é o cálculo do volume total de treinamento. Ou seja, a quantidade de trabalho realizado pelo seu aluno. Isso chamamos de carga externa. Ou seja, a quantidade de total de trabalho realizado pelo seu aluno. Carga externa. Você prescreveu e executou. Simples assim. Trabalho realizado. Movimentos, peso e assim por diante. Existe a carga interna, a percepção subjetiva de esforço do aluno frente a este treinamento. Não é o foco deste vídeo. Porém, também é muito importante você fazer este controle. Beleza. Temos isso aqui, ok? Temos isso aqui. Seis mil e seiscentos quilogramas. Seis toneladas e seiscentos quilogramas que o nosso aluno conseguiu mover, puxar, empurrar. Enfim, conseguiu trabalhar nestes quatro exercícios, nestas doze séries, nestas quarenta repetições, nos diferentes pesos. Beleza? Até aí nenhum mistério. O que pega é como você vai progredir isso aqui. E aí é que vem bastante discussão na literatura. Por que que vem bastante discussão na literatura? Vamos lá então. A literatura sugere que este aumento de carga de treinamento seja entre 5% a 20%. Beleza? 5% a 20% de aumento na carga de treinamento. Só porque você tem que raciocinar comigo aqui, é por isso que eu tô te dando essa aula personal, pra você fazer a diferença na sua atuação profissional. Pra você fazer a diferença no atendimento do seu cliente final, do seu aluno de personal. Carga de treinamento é uma relação entre volume e intensidade. Então olha só, vem comigo aqui, tá? Séries, repetições e peso. Até coloquei ali pra você. A intensidade. Se isso aqui é intensidade, ou seja, o peso do exercício é intensidade, concorda comigo que isso aqui e isso aqui é volume. Séries e repetições é volume. Então olha só, a literatura sugere que o aumento seja entre 5% a 20% na carga de treinamento. Você pode escolher este 5% a 20% pelo volume ou pela intensidade, ou pelo produto entre os dois. Ou seja, pela multiplicação. Então vem comigo aqui. Olha só, isso é importante pra você, personal. Eu quero aumentar essa carga de treinamento aqui. Eu quero aumentar esse volume de treinamento aqui. Eu quero que esses 6.600 kg passem a ser mais. Quanto mais? Bom, 5% a 20%. Só porque é o seguinte, este valorzinho aqui de 1.500 é o produto. Não é verdade? Eu não falei pra você que o produto é o resultado final da multiplicação? Falei pra você. Por isso que é importante saber disso. Bom, esse valor aqui pode ser alterado por este, por este ou por este. Ou por dois destes ou pelos três. Então qualquer alteração que eu faça aqui nestes parâmetros vai modificar esse valor final. Se eu colocar 4 aqui, não vai ser maior esse valor? Porque 4 vezes 10 vezes 50 vai dar 2.000. Se eu fizer um aumento aqui no 10 para 11, por exemplo, vai mudar esse valor. Se eu aumentar o peso do exercício, também vai mudar esse valor. Então, quando nós falamos sobre sobrecarga, a sobrecarga de treinamento, que é um princípio do treinamento esportivo, que nós podemos aplicar a musculação, refere-se ao aumento do volume, da intensidade ou de ambas variáveis desta carga de treinamento. Então qualquer ajuste que eu fizer aqui vai alterar isto. Então, olha que interessante. Por isso que você precisa dominar a periodização do treinamento. Muito bem. Eu vou fazer, então, uma progressão de carga de treino para o meu aluno nas semanas subsequentes. Imagine, então, que o aluno passou por isso aqui e você quer aumentar. Você quer progredir o aluno. Tomando como parâmetro 5 a 20%, você precisa cautelosamente calcular isso. Se você não calcular isso, você pode extrapolar esse aumento ou você pode fazer com que esse aumento seja abaixo de 5%. O que é difícil. Porque se você aumentar uma repetição, se você aumentar 2, 4, 5 quilos, 10 quilos, você já vai ficar dentro dessa faixa aqui. O que eu quero é que você raciocine comigo de acordo com a especificidade do exercício e daquilo que é, de fato, pertencente à carga de treino. Então, eu posso aumentar aqui, posso aumentar aqui ou posso aumentar aqui. Só porque, se eu quiser ficar de acordo com a literatura até 20%, isso não significa também, se eu fizer um aumento abrupto, como, por exemplo, 25%, 30%, o meu aluno vai se complicar. E também não significa que, se eu fizer um aumento de pelo menos 5%, o meu aluno vai progredir. Não! Porque você precisa respeitar o quê, personal? O quê que você precisa respeitar? O princípio da individualidade biológica. Isso é fundamental para o andamento do seu trabalho. Mas vamos lá, olha só. Vamos imaginar, então, que o seu aluno vai entrar num novo ciclo de treino e que este novo ciclo de treino tenha uma sobrecarga. E você quer que essa sobrecarga fique entre 5% e 20%. Aí você vai lá e pede para o seu aluno, ao invés de fazer 3 séries de 10 repetições com 50 quilos no agachamento, você vai pensar o seguinte, você vai lembrar o seguinte, na verdade. Dentro das teorias do treinamento esportivo, quando nós precisamos ter uma sobrecarga, quando nós, profissionais, vamos entrar com uma sobrecarga, o primeiro parâmetro que nós vamos trabalhar é volume. Neste caso, aqui na musculação, séries e repetições. Por que é o volume? Por quê? Bom, se eu mexer na intensidade, ou seja, no peso do exercício, eu vou mexer na qualidade do movimento. Mas aqui nós temos cadeira extensora e cadeira flexora, que são exercícios monoarticulares e que são sentados. Então, eu posso mexer no peso. Agora, agachamento e leg press, é mais interessante você mexer no volume, séries e repetições. Mas vamos lá, olha só, eu quero, ao invés de trabalhar com 10 repetições, o meu aluno comece a trabalhar com 12 repetições, ao invés de 10 repetições, no próximo ciclo de treino. Tá, mas peraí, sobrecarga não é aumentar só o peso? Claro que não, né, meu querido amigo personal, minha querida amiga personal. Não! Sobrecarga é volume, intensidade, densidade, frequência, complexidade. Mas nesse vídeo aqui, eu tô falando com você sobre volume e intensidade. Ora, o volume total de treinamento não é o produto de séries, repetições e peso? Então, qualquer coisa que eu altere aqui, vai alterar esse peso aqui, que é o peso total, que é o volume total. Então, se por acaso o meu aluno passar a fazer 12 repetições, ao invés de 10, eu vou colocar aqui, ó, agachamento, passa a ter, então, 3 vezes 12, vezes 50, que vai dar 1.800 kg. Ora, não aumentei o volume total? Aumentei. Só porque eu aumentei, ou seja, a sobrecarga, foi por onde? Foi pelo número de repetições. Repetições poderia ter sido pelo número de séries, poderia ter sido pelo peso. Mas se eu coloco mais peso no agachamento, eu posso prejudicar a qualidade do movimento. Então, aumenta primeiro o número de repetições, ou o número de séries, pra depois colocar peso no agachamento. Pelo menos pro agachamento. Leg press também funciona assim. Vamos lá. Vamos ter essa sequência aqui, ó. Se, olha só, se o agachamento passou de 1.500 para 1.800, eu tive um aumento. Concorda comigo? Quanto de aumento teve? Bom, fazendo uma multiplicaçãozinha, uma regra de 3, se você quiser, eu tenho uma regrinha fácil pra você. 1.800 menos 1.500, divide por 1.500, multiplica por 100. Repito, 1.800 menos 1.500, divide por 1.500 e multiplica por 100. Assim, você vai encontrar a porcentagem de aumento. Nesse caso aqui, nós tivemos um aumento de 300 kg. Esses 300 kg correspondem a um aumento de 20%. Então, o agachamento, porque eu aumentei duas repetições, já gerou uma sobrecarga de 20%. Fechou? Vamos continuar? Vamos continuar. O segundo exercício, que foi o leg press, vamos imaginar o seguinte, ó. 3 séries de 10, eu quero que o meu aluno passe a fazer também 12 repetições, pelo tipo de exercício. 3 vezes 12, vezes 100, ao invés de fazer 3.000 kg, como era anteriormente, 3 vezes 10, vezes 100, O meu aluno agora passa a fazer 3 vezes 12, vezes 100, vai dar 3.600 kg. Logo, esses 3.600 kg dá uma diferença de 600. 600 dividido por 3.000 e multiplicado por 100, pra gente encontrar a porcentagem, vai dar também 20%. Porque 600 kg é um quinto de 3.000, né? Então, aqui a gente tem um aumento de 600 kg. Esses 600 kg representam 20%. Tá ali, fechou. Muito bem. Partindo agora pro terceiro exercício, que é a cadeira extensora, Vamos imaginar que agora você fez o ajuste da carga de treino pelo peso do exercício. Peso. Então, agora, o meu aluno vai fazer 3 séries de 10 repetições, mas eu quero que ele faça com 45 kg. Bom, se a cadeira extensora da sua academia tiver plaquinhas de 5 em 5, né? Você vai lá e aumenta uma plaquinha. Isso aqui vai ter uma sobrecarga. 3 vezes 10 vezes 45 kg vai dar um valor diferente. Este valor diferente é 1.350 kg, que antes era 1.200. Então, eu tenho uma diferença aqui de 150 kg. Então, eu tive uma sobrecarga de 150 kg. Pelo peso, aqui e aqui foi uma sobrecarga pelo número de repetições. É isso que eu quero que você entenda, personal. É isso que faz a diferença na prescrição, no monitoramento, no controle, no acompanhamento das cargas de treino. Então, fechou. Tá. Quanto que representa isso de aumento? Te digo, 12,5% de aumento. Ok? Porque você aumentou uma plaquinha, digamos assim, na cadeira extensora. Quarto exercício. Agora, vamos para a cadeira flexora. E suponha também que você tenha mexido no peso do exercício. Então, 3 de 10 com 35. Você optou em fazer o aumento, né? Em todos os exercícios. Estou partindo desse propósito, tá? Dessa proposta. Bom, vamos lá. 3 vezes 10 vezes 35 vai dar 1.050 kg. 1.050. Tudo bem? 1.050 também vai dar um aumento de 150 kg. Só que dessa vez, essa porcentagem de aumento reflete em 17,5%. Chegamos nesse valor aqui. O que você pode fazer, então? Calcular a média dos 4. Se você fizer isso, soma os 4, divide por 4. Vai dar uma média aproximada. Daí já vou arredondar de 18%. Isso está coincidente com a literatura? Corrobora com o que a ciência sugere? Sim. 18%. Mas eu quero que você reflita comigo que a sobrecarga, ela aconteceu pelo número de repetições nos dois primeiros exercícios e pelo peso nos dois exercícios finais. Cadeira extensora e cadeira flexora. É desta forma, personal trainer, que a gente aborda o aumento das cargas de treino, levando em consideração que carga de treino é o aumento ou do número de séries, ou do número de repetições, ou do peso do exercício, ou de dois elementos, ou até mesmo dos três. Se eu quero uma sobrecarga geral disso aqui, eu posso trabalhar individualmente, ou seja, em cada exercício, como eu fiz aqui, para que este aumento seja dentro da estratégia de programação que a literatura sugere. Porém, é claro que fazer isso manualmente é um pouco complicado. Hoje nós temos planilhas para isso. Eu sugiro você adquirir uma planilha ou fazer a sua própria planilha no Excel, por exemplo, ou usar algum aplicativo para poder fazer esse monitoramento, porque isso é importante nas progressões de carga de treino ao longo das semanas. Eu posso fazer isso de forma individual, ou seja, cada exercício, como eu falei para você, ou eu posso escolher um ou outro exercício e fazer essa sobrecarga um pouco mais acentuada. Exemplo, vamos supor que você não quer fazer o aumento dos exercícios monoarticulares, ou seja, do número 3 e do número 4. Vamos supor que você não quer que estes dois exercícios tenham sobrecarga. Você quer trabalhar apenas com os multiarticulares. Bom, eu posso fazer aqui três séries de 12 repetições, como eu já propus para você aqui, e ainda posso aumentar um pouquinho de peso. Por exemplo, aqui no agachamento, colocar 52, 54. Aqui no leg press, posso colocar 110, 120. Se eu fizer também o ajuste no peso do exercício, além do número de repetições, isso é claro que vai aumentar aquelas cargas finais. Porém, vai ser maior que 20%, mas quando você fizer o somatório de todos os exercícios e dividir pela quantidade de exercícios, vai ficar abaixo de 20%. Tranquilamente, por exemplo, tá? Vamos lá. Você pega esses 12,5 e esses 17,5 e distribui aqui em cima. Então, você vai ter uma sobrecarga acima do que a literatura sugere nos exercícios alvo do seu aluno. Porém, nos outros dois não. Por isso que não existe certo ou errado. Por isso que não existe cartilha ou receita de bolo. O que você precisa é raciocinar tudo isso aqui. O que eu sugiro para você é que a sobrecarga seja gradual. Ela seja contínua e que ela seja muito precisa. Qualquer modificação abrupta pode gerar um desconforto no aluno. Então, se eu pudesse sugerir para você essa sobrecarga, eu faria nos quatro exercícios de forma muito pequena ou escolheria um ou outro exercício para fazer uma elevação dessa carga de treino um pouco mais acentuada. Como por exemplo aqui. Poderia parar somente no agachamento? Vamos supor, escolhi esse exercício aqui, ok? O agachamento. E eu quero fazer uma sobrecarga. Beleza. Três séries, doze repetições com cinquenta quilos. Eu vou ter vinte por cento de sobrecarga. Se nos outros exercícios eu não fizer nada, aqui vai ser nada. Concorda comigo? Aqui vai ser zero, zero, zero. E aí quando eu vou pegar vinte, que é isso aqui, e dividir por quatro, que são os exercícios, vai dar quanto? Cinco. Eu fiquei no mínimo. E na outra semana, eu posso escolher daí o leg press. Na outra, eu posso escolher a cadeira extensora. E na outra, eu posso escolher na cadeira flexora. Quatro semanas de treino, fazendo um ajuste de carga, progressivamente, mexendo nos elementos de carga que eu, professor, acho que é importante para o aluno, porque eu é que conheço o aluno, nos diferentes exercícios para ficar dentro do que a literatura sugere. Assim o meu aluno progride. Outra coisa importante. Como que eu sei que o meu aluno está progredindo, Moacir? Ora, personal, você precisa fazer avaliações. Não tem como fugir disso aqui. E aí, para fazer avaliações, eu sugiro avaliação de força, avaliação de resistência, avaliação de potência, como por exemplo, o índice de fadiga, para você saber se seu aluno realmente está progredindo de acordo com o que você está organizando. Nesse sentido, a periodização do treinamento para fazer as devidas progressões de volume total, que é o produto entre séries e repetições, e peso do exercício, é fundamental para o aluno chegar ao objetivo. E essas avaliações, elas têm que estar condizentes ao que o aluno quer progredir, quer melhorar. Resistência, força, coordenação, entre tantas outras capacidades motoras. Assim, você pode fazer com que o seu aluno progrida de forma controlada, segura, precisa, eficiente. Ou seja, o aumento da carga de treino, seja pelo volume ou pela intensidade, é a expertise do profissional de educação física. Nesse sentido, o que você vai alterar em termos de carga de treino? É o número de séries, é o número de repetições ou o peso do exercício? Qualquer alteração que você fizer aqui, vai mexer aqui. O que a gente percebe hoje na realidade do personal, é que estes aumentos, seja pelo número de séries, pelo número de repetições ou pelo peso, ele não é controlado. E isso pode fazer com que o aluno não progrida de forma correta. Por exemplo, se eu aumentar esse peso aqui para 70, se depois também aumentar o leg press para 130, a cadeira extensora para 50, cadeira flexora para 45, eu posso extrapolar esse aumento aqui. O aluno até pode aguentar. Mas aí, pode ser também que ele aguentou porque as intensidades e os volumes anteriores estavam abaixo da capacidade do aluno. Então, tudo isso você precisa observar. Nesse sentido, eu sugiro você sempre trabalhar com a percepção subjetiva de esforço do aluno, né? A PSE, com escala de OMNI, e também com a percepção subjetiva de recuperação. Trabalhando justamente se o aluno está se adequando às suas sessões de treinamento. Aí você vai organizar formas muito interessantes de você aplicar isso nas suas rotinas de atendimento. Independentemente de quem é este seu aluno. Então, personal, o volume total de treinamento nada mais é do que o número de séries, pelo número de repetições, pelo peso do exercício. E qualquer ajuste que você fizer vai refletir no volume total, que é justamente a tonelagem, a quantidade de quilogramas que seu aluno executa. Isso não serve somente para a sobrecarga, ou seja, para a progressão de aumento da carga de treino. Mas também para as estratégias de deload, ou seja, para a redução do volume nos treinamentos, nos ciclos regenerativos. Se eu quero, então, entrar num processo de recuperação, eu vou manipular principalmente o volume de treino, mantendo a intensidade, mas que isso faça com que haja uma redução do volume de treinamento total. Ou seja, quando a gente entra na estratégia de treinamento regenerativo, a gente foca primariamente no volume de treino, para manter a qualidade do movimento. Lembra que eu falei para você que a intensidade mantém a qualidade? Pois é, o volume mantém a quantidade e a intensidade a qualidade. Então, nos treinamentos regenerativos, nós mantemos a intensidade e a gente mexe aqui. Agora, pela sobrecarga, ou seja, por tudo que você viu nesse vídeo, qualquer ajuste nos três parâmetros já é um parâmetro de sobrecarga. Já é um indício de aumento de carga de treino. Agora, quando a gente entra no treinamento regenerativo, a gente tem que seguir regrinhas. Essas regrinhas, segundo as teorias do treinamento esportivo, vai ser pela manipulação do volume. Então, se eu quero diminuir esses 1500, eu não vou diminuir pelo peso. Eu vou diminuir pelo número de séries ou pelo número de repetições. Duas séries de 10 com 50 kg, ou três séries de 8 com 50 kg. Eu vou reduzir a quantidade de trabalho realizado pelo número de repetições ou pelo número de séries, mantendo a intensidade. Nesse sentido, treinamento regenerativo é mais específico do que você imagina. E aí, você sabe prescrever um treinamento regenerativo corretamente? Você sabe manipular tudo isso aqui? Isso faz a diferença entre o profissional de sucesso e o profissional que simplesmente faz qualquer ajuste, achando que o aluno vai progredir sem nenhuma cientificidade e sem nenhuma segurança. O que é mais preocupante. Beleza, personal? Espero que você tenha gostado, aprendido principalmente como a manipular melhor as cargas de treinamento. Deixo um convite pra você que o meu canal no YouTube tem muito conteúdo sobre musculação, treinamento esportivo, nutrição esportiva, entre tantos outros, que pode ajudar você a se tornar um personal cada vez mais de destaque e assim aprender a periodizar mais. Esse programa tem essa intenção de trazer você mais perto do que é a aplicação prática. Como você vai utilizar isso, é claro, depende de você. Mas o conteúdo está aqui dentro do que é a ciência e as considerações básicas da literatura pra que você possa manipular o treinamento de forma coerente, precisa e que faça realmente o aluno chegar ao seu objetivo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, sucesso, um abraço e até mais. Tchau!